Santos, dia 17 de setembro. São Roberto Belarmino e Santa Hidelgarda. São Roberto Belarmino. Roberto Belarmino nasceu na Itália no século XVI. Sentiu sua vocação ainda jovem e ingressa na companhia de Jesus, os jesuítas. Ele foi cardeal, confessor, inquisidor e proclamado doutor da igreja. Roberto começou a se aprofundar nos estudos teológicos e propõe para a formação dos sacerdotes o estudo da Suma Teologia de Santo Agostinho. Era a época do Conselho de Trento, que durou 18 anos e que instituiu os seminários para a preparação dos jovens seminaristas. A responsabilidade pela busca do equilíbrio entre a fé e a ciência foi dada a São Roberto Belarmino pelo próprio Papa, para também se evitar a má interpretação da Bíblia e das leis naturais. Santa Hildegarda. Hildegarda, descendente de nobre e riquíssima família alemã, nasceu no castelo de Boqueclin, na bela região do reino, em 1098. Como era o costume na época, aos oito anos de idade, foi entregue aos cuidados de religiosas, mais especificamente da abadeça Juta, do convento das monjas beneditinas. Lá recebeu os primeiros fundamentos dos ensinos de Cristo, aprendendo o desapego que deveria ter com as coisas e vaidades mundanas. Assim, depois de conhecer e conviver na comunidade religiosa, Hildegarda pediu para ser aceita entre as beneditinas, ingressando como noviça, sem dificuldade alguma. Quando, em 1136, a superiora Juta morreu. A direção do mosteiro passou para as mãos de Hildegarda. Além desse convento sob seu governo, ela fundou outros dois. Em 1147, o de Bigen, e em 1165, o de Embingen, ambos na Alemanha. Desde a infância, ela apresentava uma personalidade muito carismática e um alto grau de elevação mística. Aos poucos, esses dons acabaram se manifestando como visões, definidas por ela mesma como lux vivens, ou seja, luz vivificante. Um dia, Edegarda ouviu uma voz superior que ela identificou como do Espírito Santo, ordenando-lhe que escrevesse todas as revelações que lhe eram feitas. Apesar de não ser letrada e Delgarda, acabou por desenvolver uma grande atividade literária. Por esses dons, acabou adquirindo muitos conhecimentos sobre medicina e ciências naturais, transmitidos depois por livros preciosos que escreveu sobre essas matérias reconhecidas cientificamente. Mas o seu talento enciclopédico expressou-se em particular no canto e na música. Ela foi talvez a primeira mulher musicista da história da Igreja Católica. O final de sua vida foi muito sofrido e amargurado. Além de estar muito doente, ainda foi vítima de injustiças e mentiras, devido ao seu rigor como superiora, séria, adisciplinada. Aos 82 anos, no dia 17 de setembro de 1179, Edegarda morreu no seu convento de Borgem. Pôde finalmente ir descansar ao lado do senhor. Essa mulher extraordinária, mística, beneditina, cientista, conselheira de bispos e imperadores, seguiu influenciando a espiritualidade católica, mesmo depois de sua morte, por meio de seus escritos traduzidos em quase todas as línguas do mundo, desde a Idade Média até os nossos dias. No século XX, em 1921, ainda a influência do seu carisma inspirou a criação de uma nova congregação, a das Irmãs de Santa e Delgarda. Com a fama de sua santidade reconhecida ainda em vida, fez com que vigorasse um culto expressivo e interrupto, mantido entre os fiéis do mundo todo. O local de sua sepultura tornou-se um dos centros de peregrinação mais visitado. Santa Edegarde teve a sua veneração. Santa Edegarde, rogai a Deus por nós. Amém. São Roberto Belarmino, rogai a Deus por nós. Amém.